Fala galera, tudo bem? Conforme prometido, estou aqui para explicar um pouco mais sobre projetos, sobre a carreta Treme Treme, sobre o paredão, sobre a família Treme Treme. Beleza? Só para vocês entenderem. O nosso projeto antigo era voltado 100% ao pancadão. E muitos questionavam que ele tocava só pancadão, que não tocava musical, que não tocava forró. E a gente se aprimorou e fez um projeto voltado ao musical. Mesmo voltado ao musical, ainda a gente consegue uma resposta no pancadão. Mas o projeto da carreta Treme Treme foi feito para musical. Como a gente está recebendo vários elogios por onde está passando, Inclusive, no final de semana agora, a gente toca dois eventos na região de São Paulo, voltados 100% ao forró, onde bandas e DJs vão se apresentar no estilo forró. E esse é o projeto da carreta Treme Treme. Beleza? Agora a gente vai explicar sobre competição. Você hoje tem vários projetos totalmente diferentes. Vamos explicar o SQ, vamos falar de som interno. A gente tem o SQ, que é o sol voltado à qualidade, e o SPL. Você já imaginou os dois projetos competirem? Não tem lógica. Entendeu? É a mesma coisa um carro voltado à racha e um carro voltado à competição. Entendeu? São projetos totalmente diferentes. Entendeu? A gente tem aí também hoje o Paredão Treme Treme. O Paredão Treme Treme é um projeto totalmente diferente da carreta Treme Treme. É um projeto que veio para competir, para brincar de mala aberta, para tocar um musical. Só que ele também não vai tocar um musical tão parecido quanto o da carreta, porque são projetos diferentes. Entendeu? Então, está aí uma explicação que a gente tem que passar para vocês. Entendeu? O terceiro, a gente compete no Brasil inteiro com o Paredão e se apresenta com a carreta em vários shows. E a gente leva o som automotivo com muita seriedade. Por quê? O contratante, ele é a nossa ferramenta de trabalho. Então, tipo assim, ele comanda o que a gente tem que fazer durante o evento. Ele me contratou para um show, ele vai dizer, ó, tu vai ligar o som tal hora e vai desligar tal hora. E a gente vai acarretar o que ele está passando. Entendeu? Porque ele sabe o que o público dele, o que ele prometeu para o público dele. Ele prometeu um show ou ele prometeu um racha? Isso aí a gente sempre vai prezar. O que o contratante nos mandar, a gente vai fazer. Entendeu? E o contratante hoje, ele está muito preocupado. Porque quando ele vai tirar um alvará lá de permissão, ele é responsável por todos vocês. Vocês lembram o incidente que teve em Barretes, num racha? É muito complicado. Entendeu? Então, tipo assim, para dar uma confusão, tem, vamos dizer assim, o racha tem o cara do B e o cara do A. O cara do B vai torcer para o cara do B, o cara do A vai torcer para o cara do A. Então, tipo assim, é complicado. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, tem que ter uma segurança. Porque ninguém quer perder. Entendeu? Então, está aí uma razão para fazer as coisas com consciência. Entendeu? A gente tem que ver o que o contratante pede, o que o contratante está preparado para a ocasião. Beleza? E está um recado aí para quem acha que a gente não gosta de racha. A gente gosta e a gente vai atrás de algumas pessoas que sempre nos cutucaram. Então, a gente vai mostrar também que a gente gosta de racha. O Paredão Treme Treme, ele foi feito para isso. E vai ter seu tempo para cada projeto que largou uma piadinha, eu estou te querendo, ah, o seu som não toca. O Paredão, ele está aí para isso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou o pessoal nas redes sociais que a gente vai estar aí para responder. Um abraço! E aí